Nosso trabalho tem como título ginástica laboral no teletrabalho, implementação de ações de saúde postural à distância em tempos de pandemia, área temática, ergonomia e fatores humanos em home office e teletrabalho. Autores Ana Carla de Freitas Caldas da Fonte, Fabíola Luquece, Rocha Carvalho, Graziella de Araújo Freitas, Vanessa Maria da Silva, todas da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. O regime de teletrabalho, adotado por algumas empresas como medida alternativa para a continuidade dos serviços durante a pandemia causada pela doença do coronavírus em 2019, pode gerar repercussões na saúde dos funcionários, contribuindo para o desencadeamento das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e ou lesões por esforços repetitivos. Nesse contexto, empresas precisaram criar estratégias para garantir a implantação de ações em saúde do trabalhador através de diferentes meios. É importante destacar que a relocação para o home office sem tempo hábil para adaptação da estrutura imobiliária em função da emergência na adoção das medidas de isolamento, nós já estávamos realizando a atividade de ginástica laboral presencial e diante desse contexto houve a necessidade de a gente inovar e incorporar recursos tecnológicos e antevemos que poderia ocorrer queixas osteomusculares em função dos possíveis riscos ergonômicos encontrados em home office. O objetivo é discutir a experiência de implementação de atividade de ginástica laboral de forma remota, junto a funcionários de uma instituição bancária que estavam trabalhando em regime de teletrabalho durante o período que compreende a pandemia, visando assegurar a saúde e a segurança do trabalho neste contexto. Métodos O relato de experiência foi baseado na construção e implementação de um projeto de intervenção de ginástica laboral remota, junto aos funcionários de uma instituição bancária que atuava em regime de teletrabalho. Essa intervenção foi pensada e validada por uma equipe interdisciplinar, envolvendo especialistas de gestão em saúde, médico do trabalho, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, enfermeiros do trabalho e psicólogos. As atividades eram realizadas no formato de reuniões por videoconferências através da plataforma online Microsoft Teams. Os convites para ingresso eram enviados por e-mail para cada funcionário com data e horário pré-agendado. As atividades eram realizadas duas vezes semanais, de forma síncrona, com duração de 15 minutos e participação de cerca de 20 funcionários por encontro. Foram realizados exercícios compensatórios no meio da jornada de trabalho. Essa abordagem visa minimizar os possíveis riscos relacionados à postura adotada nesse tipo de trabalho e é importante destacar que foram enfatizados exercícios para os membros superiores, coluna lombar e cervical. Como resultado, a ginástica laboral remota se mostra viável, uma vez que evidenciando a economia de recursos, porque o material de trabalho já estava disponível, como computador, internet, câmera, a ampliação do alcance e quantidade de funcionários, porque a atividade era realizada em rede, então o alcance era bem amplo. E a melhor adesão dos funcionários a programas de promoção da saúde e conscientização sobre postura para além do âmbito ocupacional, visto que todas as dicas e orientações eram dadas sempre a cada encontro. Então, métodos de monitoramento e avaliação da eficácia dessa intervenção estão sendo discutidos pela equipe, considerando também a opinião dos trabalhadores. Concluímos que as intervenções em saúde e segurança do trabalho por meios tecnológicos associados ao teletrabalho vêm se estabelecendo como uma nova perspectiva durante e após a pandemia, especialmente nas instituições bancárias, onde a jornada remota vem se revelando mais eficiente. Destacamos que a retomada das atividades presenciais das atividades laborais foi desde dezembro de 2021 e a continuidade no formato remoto para os funcionários que continuaram em home office e on office, que são aqueles funcionários que trabalham remotamente estando lotados em outros estados. Obrigada. Deixo aqui o meu contato e coloco-me à disposição para mais esclarecimentos.